Comunidade Ilimano realiza Tarabando Iatasi Ue Ian En Suco Uma Caduac, postulaclou o município Manatuto, que protege a biodiversidade no ecossistema Tasi. Diretora Blue Venture Timor-Leste Bernadette da Fonseca Hateten, iniciativa Tarabando Nê, mais russi comunidade, que apoia o Blue Venture Timor-Leste. Tarabando Nê parte Ida, que disalva biodiversidade no ecossistema Tasi Nyan no badahuluk aplikada spesies curita. Resultado, Ija, mas kita continue filafale, Ija, Ida, catgat, tinanrua, dependemba de sejong comunidade. Ija, né, siradehan, sirat atu piloto lai, halo, gurita, tamagurita ni amoris badaklos, batu dia fulang tolu, ho fulang neng. Secretario Estado Pescas, Domingos de Concesión dos Santos, considera Tarabando Ija área, costeira, importante, hori contribuiba sustentabilidade e ecosistema Ija Tasi Laran. A iniciativa Ida, né, contribuiba ao desenvolvimento sustentável e tem ecossistema Ija Tasi Laran. Tamba, na la barra, itani pescador Ija utiliza equipamentos, né, bem, proibido, bando. Por exemplo, lança veneno, usa ancor, usa bomba, né, estraga itani, ecossistema Ija, bem, pra proteger, né. Nós, a atividade de Tarabando, né, foi o benefício econômico, vai ser o rendimento familiar contato. Chefe aldeia Ilimano, Francisco da Cunha, explica, comunidade nebema contra as regras Tarabando, né, se aplica sanção administrativa na cultura do irregulamento tarabandonean. Ida, né, meca, tam, contra a lei, né, meca, oh, in ita, colia, anto, ixane, va, e, sensão, va, osa. Anto, buat, xerne, carreg, maka, ixane, se, sensão, né, repete, ita, sensão, né, amenta, amenta, idane. Para, ita, conserva regulamentene, para, atu, regula, ita, para, ita, halor, neve, a, to, halor, anto, ita, arpen, idane. Tarabandone, né, mos, ita, laiho, ho, kultura, anto, buat, xerne, ita, entrega, ixane, ita, kultura. Sekarig, tam, anto, ixane, pa, tamba, lifone, pa, kusi, ita, liana, ensirah, ato, entrega, ixatasi. Tarabandone, kobre, ixatasi, norajenek, we, ian, en, ektaris, atus, ida, tulunulu. Kusi, manatutu, frans, da, costa, simenis, r. teteli.